Eu sou o chefe, com o meu amor, Tiago, sócio do Pitchico e do Mika. A gente vai fazer um drink do Mika, que é o Surya, que eu amo. Sabe que eu esqueci do meu drink? E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um baba ganoush e um kafta, que aí, pitchico. A berinjela escarivada. Vamos lá! Regra número 1, sempre bebendo copo cheio. Surya é um drink asiático, chissô, limão siciliano, calda de gengibre e gin. Muito gin. A calda de gengibre, em tese, é o seguinte, 300 gramas de gengibre. Você bota pra ferver com 1 kg de açúcar, 2 litros de água. Assim que ferveu, desligou, coou, calda de gengibre. Pica assim o gengibre, tira a casca. Tira a casca das partes mais grossas é um pouco bom, mas não precisa se preocupar tanto com isso. Só jogou lá um pouco picadinho, mas rodelinhas assim, funciona. Primeira coisa, você coloca uma folha de chissô. É difícil falar, né? Chissô. 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 Tem o maçarico, vai com o... Maçarico. Maçarico. Pilão. Pilão, não tem o pilão. Qualquer coisa, vamos com a colher de pau. Aí você começa a macerar. Assim nada mesmo. Ele true. Juro, ele true. Depois que tiver já um pouco maceradinho, você joga uma rodela de gengibre. Tá bom. Quando você joga o gengibre, são só umas duas ou três, porque senão ele vai ficar muito forte. Agora, 30 ml de suco de limão siciliano, 60 ml de gin. Enche a coqueteleira de gelo. Enquanto isso, o legal é já ir gelando o copo. Coloca um pouquinho de gelo e um pouquinho de água. Tem um truque que é o seguinte, quanto mais gelo tem no copo, menos aguado o seu drink vai ficar. Por quê? Porque a temperatura tá mais baixa, então vai derreter mais devagar. Seu drink vai sustentar mais tempo. Agora é a hora do shake shake. Nossa, nossa. Mara, né? Pegou uma peneira legal. Essa é a hora de descartar o gelo. Tá. A gente ajeita a folhinha assim pra ficar legal. Tá bom. Ai, meu drink preferido, esse. Tá pronto. Sabe o que eu esqueci no meu drink? A calda de gengibre. Bicha. Eu vou consertar aqui, mas assim, a gente fica... O meu a gente faz certo. Tá bom. O seu você faz certo. É a baby. Você tá mara. Então é isso. Drinks em mãos. Agora, baba ganoush. Baba ganoush. E capta. O baba ganoush, a gente vai fazer a berinjela escalibada. Escalibada significa... Escalibada significa a berinjela direto na chama mesmo. A gente tem que furar ela pra sair a água enquanto ela estiver direto na chama. Quer fazer um pouquinho em você? Quer, tem uma cara gostosa. É, então, que bom. Posso fazer ou não? Aham, vai na outra. Desculpa. Ela tem que queimar por completo e queimar bem. A cascadela vai ficar preta, preta, preta. Então vamos lá. Capta. É legal você se preocupar com a carne que você tá usando. Tá. Entendeu? Eu gosto de fazer o que a gente faz lá no restaurante. Fraldinha com costela bovina misturado. Moída uma única vez. Tá. Tem gente que gosta de moer duas vezes. Eu acho mais legal pra sentir o gosto da carne uma única vez. Junto com isso, a gente vai colocar meia cebola ralada. A cebola a gente ralou naquela parte mais grossa daquele ralador. Tipo da cenoura. Tipo da cenoura. Aqui tem bem picadinho processado, misturado. Hortelã e salsinha. Quatro colheres de hortelã e salsinha picada. Como você tá fazendo bem cheia, pode ser três. Tá. Tá aí. Páprica. Quanto de páprica? Uma colher de chá. Cominho também. Isso aí. Tá ótimo. E aí a gente agora quer pimenta e sal. Agora a gente deixa de lado um pouquinho o cafta. E vamos continuar com a água ganuche. Descalibar é justamente se deixasse bem queimadinho. Tipo torrado mesmo. Agora a gente pega uma faca, corta no meio. Sem pegar a casca. Você vai pegar todo o centro da berinjela e jogar no pote. Tá. Agora o que a gente vai colocar aqui? Tahine, alho, suco de limão. São duas colheres de sopa. Meio alho ralado. Cru. É, limanx. É limanx. Suco de meio limão. É. E sal. Um pouquinho de sal. Diz quando. Quando. Agora mexeu e foi. E ela tá com uns pedações maiores. Eu gosto disso. Se você quiser um baba ganuche mais limpinho, assim, com menos pedaço de berinjela, você deixa no fogo mais baixo, mais tempo. O baba ganuche tá pronto. Putz mesmo. Sabe assim, ó. Funcionou pra caralho. Uhum. Nossa, baba maravilhosa. Agora um fio de azeite aqui esquentando. E mão na massa. Mão na carne. Como a gente já só moeu uma vez a carne, é assim, sovar como se a gente estivesse sovando pão. Essa coisa da nona, sabe assim, que sobe em cima da mesa? Sim, sabe? E aí, agora a gente modela a cafta e coloca na chapa. Uma coisa que é legal colocar um pouco nisso aqui, por incrível que pareça, voltei. É um pouquinho de açúcar. Deus na blusa. Eu acho quadrado legal, reto assim, porque aí quando você joga na chapa, ele fica melhor pra virar e ele, sei lá, não sei, gosto assim. Nossa. Voilá. A gente coloca um pouquinho do molho tahir também em cima do cafta. Nossa, tá muito maravilhosa. Tô desorgulhada. O que não falam é que para um pouquinho pra poder filmar, né, o plano pequeno, assim, né, tipo... Nossa. Hum. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá sinistro. You did it, honey. Nossa, é ti e isso é perfeito. Obrigado. Ficou bom? Ficou ótimo. Não, seu chefe. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau.